Hoje vamos falar sobre como boxe pode transformar seu corpo. Sabia que treinar boxe melhora sua condição cardiovascular, queima calorias, tonifica os músculos e ainda reduz o estresse? E se isso não fosse o suficiente, eu vou te mostrar 3 produtos incríveis que vão levar seu treino de boxe a um novo nível. Bora lá? Ah, e já vou deixar os links dos produtos aqui na descrição, beleza? Então já dá uma olhada por lá depois. Antes de apresentar os produtos, deixa eu te contar por que o boxe é tão incrível para o seu corpo. Com o boxe, você fortalece o coração, tonifica seus músculos, aumenta a coordenação e os reflexos, e ainda dá aquele gás na saúde mental, aliviando o estresse e aumentando sua confiança. É um treino completo que transforma tanto o corpo quanto a mente. Agora vamos aos produtos. Primeiro, temos a máquina de boxe musical Bluetooth inteligente de parede. Imagina só, treinar boxe enquanto curte suas músicas favoritas. Com essa máquina, você sincroniza sua playlist via Bluetooth e treina ao som do que gosta. Ela é compacta, fácil de instalar e perfeita para quem quer treinar em casa e ainda se divertir. Se você prefere um treino mais tradicional, o saco de pancada profissional mais luva mais suporte da Troia Sport é a escolha certa. Ele vem com luvas e suporte. Tudo de alta qualidade e feito para aguentar pancada. É ideal para fortalecer os músculos e queimar calorias no conforto de casa. E para quem pratica Muay Thai ou Kickboxing, a luva de boxe Muay Thai Kickboxing Hino Baisan que é perfeita. Ela é super confortável, protege suas mãos e ainda ajuda a melhorar a coordenação e os reflexos. Sem falar que o design dela é incrível, né? Curtiu os produtos? Dá uma olhada nos links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perde tempo e aproveita. Uma dica, coloca o produto que você gostou no carrinho e continua pesquisando. Assim, você facilita o fechamento da compra e não perde nenhuma promoção. Ah, e não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com a galera. Cada like e inscrição ajudam demais a manter o canal no ar e a trazer mais reviews para vocês. Valeu pessoal, e até o próximo vídeo.